Moradores de Três Corações no sul do estado sofrem com os alagamentos durante o período chuvoso. Temporal da semana passada deixou um rastro de destruição e continua trazendo dor de cabeça e preocupação para quem vive nas áreas atingidas. Essa rua do bairro Jardim Vilas Boas ainda está tomada pelo barro. Seu Joel e Dona Luzia moram nesta casa e ficaram no prejuízo. Não deu tempo de nada, que ela entrou foi rápido, foi a conta que eu estava indo de vagin, foi a conta que eu ia entrar para cá e ela entrou junto. Este vídeo gravado logo depois da chuva mostra a rua e a casa de Dona Geralda debaixo d'água. Ali na parede, a altura onde a água chegou, bem acima da cama aqui, então não teve como mesmo, perdeu o colchão, perdeu cama, perderam móveis aí, eletrodomésticos. Na minha casa já entera três vezes que acontece isso e eles não resolvem para a gente, a gente fica correndo atrás, mas nada está sendo resolvido. Nós tivemos três ocorrências com risco de desmoronamento, onde nós tivemos a queda de um muro de arrimos, atingindo parcialmente uma parede de edificação, mas não havendo comprometimento e sem vítimas. Como o período de chuvas ainda não acabou, alguns cuidados são fundamentais. Quando ela já está ciente de que a área é uma área que tem possibilidade de ter alagamento, começou a arrumar a chuva, ela deve subir o seu imobiliário. E no prenúncio também de acontecer um risco estrutural para a edificação, ela tem que estar vigilante, principalmente à noite. Olha, aí eu fico pensando que eu vou morrer afogada aqui dentro da água, porque aí se a gente estiver dormindo? Obrigado.